Você tem que fingir pro cara que você não tá afim dele, é por isso, assim que eles ficam... Exatamente, só assim, pra manter a relação quentinha, entendeu? Isso, você tem que... Cara, você tem que arrumar um homem... Não consegue mentir pra você, ele entrega. Ele não consegue mentir pra você, ele entrega tudo, entendeu? Ele entrega... Isso, ele fica quentinho. Que porra é essa, Jéssica? Amiga, vou ter que desligar que eu tô com a situação aqui, é um negócio. Beijo. O que que tá pegando aí, Jéssica? Desde que horas você tá escutando atrás da porta? E pra que que você quer saber desde que horas que eu tô escutando atrás da porta? E por que que tá nervosinho que eu tô perguntando... E por que você tá nervoso que eu tô nervoso e você tá nervoso que eu tô escutando atrás da porta? Menor condição de acompanhar esse raciocínio. Que raciocínio? Exatamente, eu sei que você tá raciocinando agora. Ô, Jéssica, desde quando você e o Sanderson são primos, hein? Vocês sempre foram primos? Hã? Eu quero saber qual o seu grau de parentesco com o Sanderson. Sanderson? Ah, Sanderson não sabe quem é o Sanderson Paulista? Desde quando que ele foi nascido em São Paulo? Hein? Porra, desde que ele nasceu, né? E como é que você sabe todas essas coisas sobre a vida dele? Ih, o que que é, Michael? O que que é, Jéssica? É! Jéssica, Jéssica... Vou falar uma coisa muito séria pra tu. Hum... Se prima tiver filho com primo, pode afetar o QI da criança! Jéssica, mas esse risco eu já tô correndo com você, né? O quê? O QI afetado? Meu Deus do céu, o que que é isso? Uma miragem? Um presente de Natal adiantado, princesa? Como é que você tá? Eu tô bem! Eu tô melhor agora, queria dizer o seguinte, o que quer que seja, independente de qualquer coisa, é só pedir que eu faço. É? É? Eu acho que você vai poder me ajudar, sim! É nóis! Eu tô atrás do Ferdinando? Pelo amor de Deus, eu tô falando, um urubu cagou na minha cabeça, mas não é possível um negócio desse! Ô, Ferdinando! Pra você! Oi! Que alegre! Mona, minha querida! Tudo bem? Oi! Como é que você tá? Quanto tempo que eu te vejo! Gente, muito tempo, você tá muito diferente, mudou o cabelo, amei o cabelo! Mudei, mudei, eu segui todos os seus conselhos! Usou o shampoo de babosa? Amor! Amor! Maravilhosa que você tá! Tudo, é muito bom! Ai, Ferdinando, eu senti tanto a sua falta! Ai, que bom! Senta aqui, ó! Ah, claro, obrigada! Linda! Que bom que você sentiu a minha falta, eu senti também! É, olha, eu queria aproveitar que a gente tá aqui junto... Pra te fazer uma pergunta muito, muito importante! Ah, é? Mas antes eu preciso te apresentar uma pessoa muito especial pra mim! É, a Velna! Velna, cadê você? Oi, Ferdi! Entra aqui, pelo amor de Deus! Oi, Ferdi! Oi! Oi, amor! Tudo bem, amor? Tudo bem? Essa aqui que é a Mona? Isso, essa é a Mona, essa aqui é a Velna, minha namorada! Tudo bem? A gente transa todos os dias, transa direto! Eu transo, 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 que nem casal hétero mesmo! Ah, sua namorada é... Minha namorada é essa louca que fica querendo ir direto a show de Ivete, Claudia Leite, Anitta, adora! E eu só quero saber de futebol! Vou a futebol direto! Me diz uma coisa então, Ferdinando, qual é o teu time? Ai, vou mudar de assunto, Mona, que bobeira! Mulher não entende de futebol, senta aqui! Deixa eu sentar do seu lado, amor! Diz então, onde vocês se conheceram? No show da Lady Gaga! Eu sempre vou no show da Lady Gaga pra beijar mulher, eu beijo direto! E eu beijo de língua mesmo, que nem cara hétero mesmo, sabe? Oi, gente! Oi! Olá, amorinha, tudo bom? Tudo bem? Essa daqui é a Mona, tô explicando pra Mona aqui que eu e a Velna a gente transa todos os dias, né? É, a gente é namorado, né? A gente namora... Entendi, incrível isso! E você é a Mona? Mona, prazer! Prazer! Jéssica, vem cá! Mona! Oi, tudo bom? Gente, que linda! Prazer, Jéssica! Obrigada, prazer! 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 Vamos registrar esse momento, gente! Fazer umas palmas! Vai lá! Vem cá! 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 Ai, que desagradável! Gente, deixa eu louca! A gente não combinou isso! Pelo amor de Deus! Sim! Vamos parar a vossa farra aqui! Pelo amor de Deus! Tudo registradinho aqui! Não, vamos acabar com isso aqui! Você quer conhecer as dependências da pensão? Que tal? Ah, querer, sim! Eu te mostro! Foi eu que decorei! Quer dizer, foi a Velma que decorou! É! Porque eu sou metroglodita! Eu deixo toalha molhada em cima da cama! Nossa! Ogro! Eu sou ogro! Dá um trabalho! Eu cuspo em tudo! E ela vem limpando! Shrek e Fiona! Ah, entendi! É coisa de homem, né? Coisa de homem! Vem cá pra você conhecer! Vou mostrar pra ela! Ai, que maldade que a gente fez! Mas eu me diverti! Cara, eu vou sacanear muito ele com essas fotos, gente! Muito! Mas ela se transformou, né? Como ficou linda! Ah, tá! Vou ter que admitir! Para de recalque! Ela ficou lindíssima! O Sanderson já tá todo caidinho por ela! Gente, cadê Michael? Não sei! Que Michael não pode ver mulher bonita dando sopro por aí, não! Ainda mais que a menina parece aquela garota da novela! É, não sei o que, Biroli! Biroli! A cara dela, gente! Eu vou dar um Biroli por aí pra ver se eu acho ele! Meu Deus! Todo mundo louco! Não tô entendendo nada! Mas Dia de Santo Antônio é assim mesmo! E aí, Dona Ju, firmeza? O quê, meu filho? O que que eu amo você? Ah, tô meio chateada assim! Não é possível que eu seja tão azarado, mano! Que eu não consiga, assim, uma mulher pra cuidar de mim, tá ligado? Eu não peço muito! Eu queria assim! Eu queria uma mulher moderna, tá ligado? Uma mulher assim, né? Que não ficasse assim batendo o DR! Uma mulher que, na verdade, nem falasse muito! Eu queria assim! Uma mulher que arrumasse a minha casa, tá ligado? Assim, que fizesse minha comida, né? Que tivesse sempre assim, cheirosinha, arrumadinha, entendeu? Pra quando chegar lá em casa e pãs e tal, e ela tivesse na disposição, entendeu? Mas pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus, digo eu! Que descrição mais específica, sem falar machista! Ô, Sanderson! Que isso, Dona Ju, é o meu tipo de mulher ideal! E ela existe! Ela existe, mas infelizmente eu não vou poder tê-la porque ela já pertence a outra! Ela tem outro dono, mano! Você não para de falar bobagem! Ninguém é dono de ninguém, não! Cada um é dono de si, tem que saber o que faz com isso! Eu, hein! Você tem que deixar que ela decida quem ela quer! Você tem que fazer a sua parte, que é o quê? Expor os seus sentimentos! Gostei! E aí! Dona Ju, minutos de sabedoria, mano! Todos a ver mesmo isso daí! Eu tenho que chegar na mina ali, né? E assim, se declarar-se pra ela, não é não? Falar das minhas qualidades, tem muitos a ver mesmo nisso aí! Tem a ver! Porque é o seguinte, nessa parada aí, eu tô na vantagem que eu sou muito mais macho que o cara que é o dono dela no momento atualmente! É ou não é, Maicon? É nosso! Dona Ju? Oi, filho! Deixa eu trocar um papo contigo? Troca! O que é que o Sanderson tava fazendo aqui, hein? Ah, desculpa, mas eu não posso revelar a intimidade do meu sobrinho, né? Mas assim, te resumindo, ele me pediu uns conselhos e eu dei! Dona Ju, eu tô um pouco, entre aspas, muito preocupado! Porque tem uma, entre aspas, pessoa, entre aspas, se metendo no meu relacionamento e eu não sei, entre aspas, o que fazer! Entre aspas, eu não tô entendendo nada, né? Porque é aspa, aspa, aspa! Dona Ju, tem alguém querendo furar meu ovo? Que coisa horrível! Como assim tem alguém querendo furar meu ovo? Ah, entendi! Entendi, claro! Podia ter posto uma aspa aí, né? Dona Ju, eu acho que tem alguém querendo roubar a Jéssica de mim! Mas que bobagem! Ainda se fosse verdade, meu amor, quem chegou primeiro? Não foi você? Quem gosta mais? É você ou ele? Eu, claro! Afinal de contas, o Sanderson... É, quer dizer... Entre aspas, esse outro cara, pelo visto, começou a gostar dela hoje! Então, meu filho, o que você tá esperando? Chega primeiro! Dona Ju, eu não sei o que você seria de mim sem a senhora, viu, Dona Ju? Vem cá dar um beijo! Valeu, sogrinha! O que que Michael falou, mãe? Sinto muito, mas eu não posso expor a intimidade do meu gênero, né? What? Até porque eu não entendi nada que ele falou, né? Mas acha, assim, que tem um pouco a ver com a competitividade masculina? Você se atrair a sinistra em online? O que é isso? Pra onde que ele foi? Pra onde que essa menina foi? Pra onde que ele foi? Pra onde que essa menina foi? Não, mas eu não vi! Não sei pra onde que ele foi, não sei pra onde ela foi, não sei nada! Eu não sei pra onde que ele foi! O que é isso? Eu tô muito louco!